Em alguns inventários, quando ele está muito embolado, é possível desembolar esse inventário, e esse é um dos macetes para poder tentar acelerar o inventário, porque o inventário, mesmo consensual, ele às vezes é demorado, ele tem algum problema imobiliário para resolver, alguma questão. Então, o que a gente pode fazer? Tanto no inventário consensual quanto no litigioso, principalmente no litigioso, para que ele possa caminhar, é fazer uma reserva de quinhão, do quinhão hereditário, ou seja, vamos reservar uma parte daquele bem que é incontroverso, e se outro não tem, é possível, então, fazer essa partilha de bens do inventário, resolve uma parte e faz a reserva de quinhão. Isso é perfeitamente possível, principalmente depois de 2015, com o novo Código de Processo Civil.